Meninos e meninos, bom dia! Eu sou a Anitta 1. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês as minhas toalhinhas. Já está finalizada, né? Essas são as toalhinhas de lavado para vocês fazerem na casa de vocês. Eu já fiz o primeiro vídeo, já mandei, então para vocês fazerem o começo. Olha para vocês verem que lindo que fica. Aí vocês fazem do modelinho que vocês quiserem. Então, fiz de dois modelos. E a linha vocês põem a cor que vocês quiserem. A toalha vocês escolhem também a cor que vocês gostarem e vocês colocam, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. O começo, ó. O começo. A linha vocês escondem aqui, ó. Embaixo da barrinha da toalha aqui dentro, tá? Vamos ver para cá. Aqui também, ó. E aí vocês escondem aqui dentro, aqui, ó. Dentro dessa barrinha aqui, vocês escondem a linha aí, tá? Para vocês fazerem o remate. Olha a vermelha, que bonito que ficou. Ó, também, ó. Escondem dentro da barrinha, ó. Né? Para fazer o remate da toalhinha. Da linha. Ó. Tá vendo? Não aparece. Olha para vocês verem que bonito que ficou. Por bem pertinho, ó. Dá para vocês contar o ponto para fazer, ó. Tá vendo? Ó. Vocês contam lá, ó. Que eu comecei de cima, ó. Lá. Dá para vocês contar, ó. Para fazer, tá? Bem facinho. E bem prático também para bordar. Na toalha é útil, porque você usa, né? Utiliza em casa. Ou para sair. Olha lá, ó. E no tecido, vocês vão ter que costurar ainda em cima da toalha. Dá para vocês contar o pontinho, tá? Para vocês fazerem isso. São seis carreirinhas. Se vocês quiserem pôr em mais, vocês põem. Azulzinha também é a mesma coisa, ó. Então. Azulzinha também é a mesma coisa, ó. Dá para vocês contar. Pontinho. Ó. Bem facinho. Eu explico bem explicadinho para vocês fazerem. Que eu gosto que vocês aprendem e façam. Que daí outras pessoas também podem fazer, né? Que agora na quarentena, então, você tem que fazer alguma coisa na sua casa. Vamos lá. Ficou bem alto. Dá para ir bem pertinho, ó. Para você ver, dá para você contar as carreirinhas. Tem que contar as carreirinhas, tá? Contar os pontinhos. É bem facinho, mas tem que contar. Olha como ficou bonito. Se vocês gostou do vídeo, dá um like para mim. Inscreve no canal. Compartilha com amiga e amiga. Descala no sininho para todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Faz as toalhinhas de lavado aí. Pode ser toalha de rosto, pode ser de banho, né? Então, vocês faz aí. Fica muito bonito. No tecido, eu vou ensinar no tecido. Mas no tecido, vocês têm que pregar nessa faixinha. E essa faixinha não pode ser furadinha. Ela tem que ser daquelas lisas. Então, já na toalhinha, vocês aprendendo, você já faz. Já fica pronto, ó. Muito bonitinho. Se vocês quiserem põe uma barradinha em greio, vocês colocam. Se quiserem põe uma rendinha, vocês colocam. O que vocês quiserem pôr, vocês põem. Se quiserem deixar assim, sem nada também, fica bonito também, só com o bordado. Tá? Olha aí que lindo que fica. Tá muito bonito, ó. Esse azul clarinho, ó. Pra quem gosta, pode ser pra menino, pode ser pra menina. O vermelho, pra quem gosta, pode ser pra menino, pode ser pra menina. Eu fiz 20 desse modelo. E fiz 20 do outro modelo que eu gravei o vídeo. Eu fiz 20 também. Então, fiz 40 toalhinhas pro dia das mães. Que é a encomenda, né? E eu tenho uma cliente aqui que ela, todo ano ela vem e manda fazer as toalhinhas. Então, eu já fiz, já. Fiz 40 toalhinhas bordadas. Assim, de dois, um em cima do outro e fiz de um de frente pro outro. Ficou bem bonito essas toalhinhas. Então, fiz 40. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Ficou bem bonito essa toalhinha. Meus!